Música 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 E aí, certos filhos, de mamãe de Deus Oh, tchau, mamãe, vem lá me brise Oh, certos filhos, de mamãe de Deus Tô pão, vê, mamãe, de mamãe de Deus E aí, certos filhos, de mamãe de Deus Ê, certos filhos, de mamãe de Deus E aí, certos filhos, de mamãe de Deus E aí, certos filhos, de mamãe de Deus Tô, tô com a mim E a minha vida 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 E a minha vida